A missão a Deus, Ele coloca a mão e passa por cima de todas as dificuldades. Agradecer também ao Jó, a todos os voluntários que abraçam essa campanha, que eu vejo todos os anos, é uma campanha bonita. Pena que é um Natal, mas a gente sabe que a Fome é o ano inteiro, mas o Natal é um Natal especial e a gente fica feliz e bem. Um assunto como esse, voltado para o Natal, que é uma data onde algumas pessoas têm necessidade de ir e às vezes fica em falta. Então é muito bom ver que as pessoas se solidarizam com a necessidade daqueles que não têm. E dizer também, Cristóvão, eu nunca participei, já participei sim, nunca deixei de fazer doações, a todas as vezes que eles passam na minha casa, se você não estiver presente, mas se o Natal não é presente, e dizer também que a minha colaboração vai ser, eu vou fazer a colaboração, procurar o Cristóvão ou alguém que fizer o Natal, e fazer a minha doação. Como eu nunca deixei de fazer, e agora estando aqui, não deixarei de fazer também. Dizer que estou aqui à disposição da associação, se precisar, pode contar comigo. Muito obrigada.